Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do Governo Federal aqui no Repórter NBR. O Super Simples é um sistema para arrecadação de impostos que reduz a burocracia e a carga tributária para micro e pequenas empresas. Mas para garantir essas vantagens, o empreendedor precisa aderir ao Simples Nacional pelo site da Receita. E o agendamento para 2018 já está disponível na internet. A partir do ano que vem, as empresas que pretendem aderir ao Simples Nacional poderão apresentar um ganho de faturamento anual maior. O teto de faturamento do microempreendedor individual passou de R$ 60 mil para R$ 81 mil. Já no caso de empresas de pequeno porte, a adesão ao Simples, que antes tinha teto de faturamento anual de R$ 3 milhões e R$ 600 mil, passou para R$ 4 milhões e R$ 800 mil. Criado há 10 anos, o Super Simples reúne hoje 12 milhões de empresas em todo o país. Além de oferecer redução da carga tributária, esse regime facilita a regularização do empreendedor com a Receita Federal. Com as novas regras, o número de empresas que participam do Simples pode aumentar, avalia esse especialista. É um benefício para aquelas empresas que não tinham uma identidade. Elas não eram consideradas empresas grandes e também não eram consideradas empresas pequenas o suficiente para participar de uma alíquota subsidiada pelo governo, ou uma alíquota de incentivo, uma alíquota menor. Mas antes de fazer a inscrição, esse analista recomenda que o empreendedor se informe sobre as regras para adesão. A primeira vantagem é que você se torna menos burocrático. Como se agregam vários tributos em uma única guia, e essa guia de pagamento tem um vencimento único, então facilita para o empresário que ele vai saber quais tributos ele está pagando, qual é o valor, quantos são, e terá uma única data de vencimento, reduzindo a burocracia. O Simples Nacional pode representar até 40% de economia com relação ao pagamento de tributos. O prazo para agendar a entrada no Super Simples é 28 de dezembro, e a adesão deve ser feita exclusivamente pela internet. Basta acessar o item Agendamento da opção pelo Simples Nacional no site da Receita Federal. Quase 16 bilhões de reais serão liberados pelo governo do PIS e do PASEP para facilitar o fim de ano dos empregados e empresas privadas e servidores públicos. Podem retirar os recursos da conta individual os trabalhadores que tiveram carteira assinada até 1988. Aposentados poderão retirar o dinheiro já no dia 17 deste mês. O presidente Michel Temer falou mais sobre a medida em um vídeo publicado hoje nas redes sociais. Meus amigos, minhas amigas, o governo liberou quase 16 bilhões de reais do PIS e do PASEP para saque dos trabalhadores da iniciativa privada e do serviço público. Podem retirar os recursos da conta individual os trabalhadores que tiveram carteira assinada até 1988. A partir do dia 17 de novembro, os aposentados já poderão realizar o saque. Assinei medida provisória mudando a idade para saque, que diminuiu de 70 anos para 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. Tanto das cotas do PIS quanto do PASEP. Esse último grupo poderá sacar a partir do dia 14 de dezembro. Não perca tempo. Esse dinheiro é seu. Invista, pague contas, compre um presente para quem você gosta e faça bom uso do fruto do seu trabalho. Vá à Caixa Econômica Federal se trabalhou na iniciativa privada. Ou vá ao Banco do Brasil se foi servidor público. Muito obrigado a você. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.